Eu venho de tão longe Minha saudade me aperta Laude e vejo o som das buzinas É o galo que me desperta O seu rocóricó O seu cacarejar Ah, eu vivo tão só Dá vontade de chorar Ah, eu vivo tão só Dá vontade de voltar Pra minha terra que tem O quanto do sábio há Pra minha terra que tem O meu amor que Deus dará Quando eu olho pra aquele riacho Que vem do rio das mágoas Quando eu olho eu sempre acho Teu olhar naquelas águas Eu venho de tão longe Que a saudade me aperta Laude e vejo o som das buzinas É o galo que me desperta É o galo que me desperta Com o seu cocóricó Com o seu cacarejar Ah, eu vivo tão só Dá vontade de chorar Ah, eu vivo tão só Dá vontade de voltar Pra minha terra que tem Pra minha terra que tem O canto do sábio há Pra minha terra que tem O meu amor que Deus dará Quando eu olho pra aquele riacho Que vem do rio das mágoas Quando eu olho eu sempre acho Teu olhar naquelas águas Como eu olho com a terra que vem Ah, eu vivo tão só Que tem Como eu olho com a terra Que vem do rio das ours Da km deス Vou acessar Para mim A minha terra força A minha terra Como eu olho com Arab Não ensai Lou pasar É a 1943 É a\'a0 Quem cafे Amém.